E aí rapaziada, meu nome é Pauê E como vocês podem ver, eu e o meu amigo Bruno A partir de hoje, todos os vídeos vai ser eu e ele Então, hoje a gente vai falar desses funkeiros Que ficam ouvindo música no máximo De volume, sem foda Tipo, é uma música ruim Que a maioria das pessoas não gostam E eles gostam de mostrar pra todo mundo Que eles ouvem uma música sem noção Ou seja, eles tem algum retardo mental Que nem ontem, eu que tava fazendo com o meu irmão na rua Aí do nada apareceu um moleque Que parecia que tava com um tijolo na mão Parecia assim, ó, uma balada ambulante O bagulho no máximo É, eles ainda fazem questão de comprar uma caixa de som Pra colocar no celular Tipo, eles pegam um quadrado desse tamanho Na mão, assim E ficam ouvindo, tipo Não tem... Não tem... Não faz sentido isso Que? Pô, velho, será que quando alguém também devia ser um desses caras que ficam ouvindo punk no máximo De tanto que ele ouvia em um só ouvido, tá ligado? Ou ele até caiu É, mas naquele tempo não existia celular Ah, que piada Agora o câmera vai falar as três charadas que ele achou na internet Brunza Torre Brunza Torre, o que uma loira faz quando encontra um dólar? Ela gasta Vai duas vezes ao show do fifth cent Por que o pinheiro não se perde na floresta? Porque ele conhece todas as árvores Porque ele tem um mapinha Brunza Torre Porque uma mulher velha não precisa de relógio Porque ela sabe quando solam o sol Porque ela tem uma... Porque ela é uma senhora Tá bom, então Então, esse foi o segundo vídeo Falou Espero que vocês gostem Até o próximo vídeo, falou aí Então, agora a gente vai editar os vídeos Caraca, velho O carro bateu ali na rua Mentira É sério, filhote Olha aquela janela É sério Lá embaixo Aqui? É Se liga Aonde, filho? Lá embaixo, caraca Tô falando Ow